Neste momento é motivo de muita alegria. Sabem o valor dessa obra, a importância que Vital vem concluir essa obra, é o nosso esporte, são os nossos desportistas da nossa querida Araruna. Essa obra teve um convênio em 2008, no finalzinho do mandato do nosso vice-prefeito Avaílda Azevedo, e que por dois mandatos de um grupo que comandou esta cidade, não souberam, não sei se foi por falta de competência ou por falta de amor a este município, não souberam dar continuidade e concluir esta obra. E aí vem você, Vital, um pouco mais dos quatro anos que o povo lhe confiou e nos confiou estarmos aqui neste momento com o seu trabalho, com a sua disposição, com o grupo que lhe ajuda na Prefeitura Municipal de Araruna. Você vem e hoje entrega esse presente aos nossos companheiros ararunenses. Aqui temos lazer, aqui se tem alegria, aqui tem mais uma opção para o esporte de Araruna, porque não vejo mais apenas e tão somente como uma única vila, mas sim um grande complexo poliosportivo para dar oportunidade aos nossos desportistas ararunenses. Eu tenho satisfação, senadora Daniela, e pelas mãos do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que não me recordo, não vem na minha lembrança, ou na de quem quer que seja, que em pouco mais de quatro anos, alguém trouxe tantos recursos para este município para ajudar Araruna com mais de 10 milhões de reais de investimentos, como o companheiro, o amigo Aguinaldo Ribeiro. E nós, enquanto paraibanos, enquanto ararunenses, temos a satisfação de ter você lá no Senado, a voz feminina da Paraíba ecoando no Senado em defesa, em prol dos nossos companheiros paraibanos. Como já disseram aqui anteriormente, seja sempre bem-vinda. Bem-vinda para receber o calor, o abraço do povo hospitaleiro e sincero, que é o nosso povo de Araruna, mas também para trazer, que tenho certeza, boas novas, assim como tem feito o prefeito Vital, numa luta incessante, numa busca contínua, atrás de recursos para melhorar a vida de quem mais precisa na nossa querida Araruna. São diversas, são tantas, são inúmeras as obras que aqui temos a satisfação de receber do Progressistas, de Aguinaldo, de você, senadora. E aqui é motivo de dizer muito obrigado e o reconhecimento da nossa bancada de vereadores, do nosso vice-prefeito Avaíldo, do nosso prefeito Vital Costa, em nome destes, para lhes agradecer neste momento solene que estamos aqui prestigiando a inauguração desse complexo poliosportivo. Mas eu não poderia, prefeito Vital, deixar de agradecer a alguém, a gerência de esporte da nossa cidade, através do companheiro Edinaldo Souza, que aqui vem há dias buscando, lutando, dando os retoques finais para que esta obra pudesse ser entregue. E parabenizar a você, Edinaldo, ao companheiro Seninha, em nome da gerência de esporte, abraçar a todos que fazem a Prefeitura de Araruna, que ajudem e contribuem para o progresso, para o desenvolvimento, neste caminho, nesta direção, de tantas boas novas que temos recebido ultimamente. Pois bem, quero aqui agradecer a todos, para não me estender, porque outros farão uso da palavra, mas agradecer a todos que se fazem presente e nos acompanham neste momento e dizer da satisfação que é entregar este complexo poliesportivo para os nossos desportistas de Araruna, para aquelas crianças que têm tanto caminho que desviam elas, mas agora vêm aqui, através da gerência de esporte, para conduzi-los ao caminho do bem, ao caminho do progresso. Muito obrigado a todos vocês, minha saudação, meus cumprimentos, uma boa noite a todos os araroneses. Um abraço.